Um dia de cada vez Vou contar de um até três Vou respirar bem fundo Lembrando que eu nem sou desse mundo Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Me vou ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo E o sonho de não mais ter Que sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo Você já conhece tudo, 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 tudo Você já conhece tudo, 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 tudo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador Mas eu me atrevo a te chamam de amor Tu és tão lindo que eu nem sei expressar Tu és tão lindo que eu nem sei expressar No sonho de amor No sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo Tu és tão lindo que eu nem sei expressar Tudo, 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 pra mim Tu és tão lindo que eu nem sei expressar Tu és tudo, 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 pra mim Tudo, tudo, tudo pra mim Um dia de cada vez Vou contar de um até três Que isso, três é da sorte meu Eu te falei Eu acho que foi o que ficou mais fácil até agora Nossa, ficou top Vamos ver? Vamos, vai Você já conhece tudo, 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 tudo Você já conhece tudo, 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 tudo